É interessante aqui pessoal, depois que você instala no seu programa Skin Express, captura de tela e também de vídeo, você pode escolher tanto uma parte do site que você quer fazer a captura de tela, ou até mesmo, depois que ela é gravada aqui no Skin Express, salvo aqui, está vendo aqui em azul, ou até mesmo você pode fazer uma captura da região por inteiro. Para fazer isso é muito simples e selecionar a sua página inteira que você quer capturar. E também após de você fazer a sua captura de tela que você quer, e aí você tem algumas ferramentas para você também editar grátis aqui pelo Skin Express. Para você agora, você vai poder fazer isso com essa nova ferramenta do Skin Express. Eu vou te ensinar agora como fazer o download e também ao término, por isso que é importante você assistir esse vídeo até o final. Como fazer uma gravação de vídeo utilizando de forma gratuita esse tipo de programa que você vai baixar a partir de agora, tenho certeza. Para baixar vai no seu navegador de internet, digite Skin Press. Skin Press é o primeiro site da lista. Seleciona, ele vai vir no idioma em inglês, mas você vai poder passar ele para o nosso idioma. Como você vai fazer isso? Lá em cima com essa bandeira aqui dos Estados Unidos, você vai poder verificar. Mesmo que não tenha aqui a bandeira do Brasil, você só está vendo quatro idiomas, clique no botão direito do mouse agora, traduzir para português. E agora você só vai verificar a tela. Está totalmente em português. Se você quiser dar uma lida, fica à vontade. E para fazer o seu download do seu Skin Express gratuitamente, que vai ficar com o ícone aqui na sua área de trabalho, está vendo o meu aqui? Para fazer sempre uma captura de telas importante, clique aqui em obter Skin Express. Baixar ele. Você vai digitar o seu e-mail. Agora você digita o seu e-mail aí. Aqui você vai ver uma informação. Enviaremos alguns e-mails para você começar. Cancele a inscrição a qualquer momento. Faça o seu download. Vamos fazer o download. Não há necessidade de você fazer inscrição alguma. E aí ele vai pedir para você estar salvando em alguma pasta aí do seu PC ou notebook. E é só você salvar. Não tem errada. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Só para mostrar para você. Ele vai dar essa informação a ele. Está salvo aqui. Foi enviado para cá. Está vendo? Ele é esse aqui. Vou dar dois cliques e vou executar. Ok, pessoal? Não tem errada. E ele é muito fácil de você estar instalando ele. Já foi praticamente instalado aqui na minha área de trabalho. Quando você clica aqui, já está praticamente ativo. Eu já criei aqui. Já estou com o ícone dele aqui embaixo na parte inferior. Quando eu dou dois cliques. Agora, como você vai fazer uma captura de tela? Você pode vir aqui, ó. Capturar tela. Aí você seleciona. Quando você quer a tela por inteiro. Ou só uma parte dela. Fica a seu critério, ó. Digamos que eu queira somente essa parte aqui. Ele vai fazer a captura de tela. E vai salvar para você automaticamente aqui. Podendo você também editar essa captura de tela. Quando você clica em editar. Usando a cara que é interessante aqui, pessoal. Depois que você instala no seu programa. Screen Express. Captura de tela. E também de vídeo. Você pode escolher. Tanto uma parte. Do site que você quer fazer a captura de tela. Ou até mesmo. Depois que ela é gravada aqui no Screen Express. Salvo aqui. Está vendo aqui em azul. Ou até mesmo. Você pode fazer uma captura da região por inteiro. Para fazer isso. É muito simples. É só você selecionar aqui. Capturar região. E selecionar a sua página inteira. Que você quer capturar. E soltar. E pronto. A sua captura de tela. É salvo aqui. Para você estar utilizando e editando. Agora. Após de você fazer a sua captura de tela. Que você quer. E aí você tem algumas ferramentas. Para você também editar grátis. Aqui pelo Screen Express. Aqui em cima você pode salvar. Imprimir. Tem propriedades. Copiar uma imagem. Desfazer. Você pode desfazer. A tipo de ferramenta que você utilizou errado. Cortar ainda. Você pode cortar. Se você não está satisfeito. Quero cortar de repente. Só esse pedaço aqui. E pronto. Seleciono. Aplicar. E ele já cortou. O pedaço da minha imagem que eu quero. Posso recortar novamente. Redimensionar. Vamos redimensionar. Olha aí. Você pode alterar o tamanho da imagem. Definir largura e altura. Ok. Também trocando a resolução. Vamos cancelar. Posso mexer no tamanho da minha tela. Posso mexer para o tamanho que eu quiser aqui. E estar editando. Fazendo também uma cor transparente. Transformar ela em uma cor colorida em volta. Vamos mexer aqui. Criar um efeito de bordas. Criar um efeito de bordas. Publicar. Você também pode publicar na sua rede social aqui. Também tem todas essas ferramentas que vocês estão vendo. Desenhar uma seta. Você pode escolher de repente essa. Que eu vou escolher. Se eu não gostar. Não está do jeito que eu quero. Eu posso voltar. Desfazer. E eu vou refazer novamente o processo. Posso colocar um quadrado. Um retângulo. Vou escolher aqui o formato dele. Para ficar bem chamativo aqui a informação. De repente eu crio outro aqui. E eu posso editar também esse quadrado. Olha aqui que legal. Muito da hora, né? Tocando na tela você tira a pré-seleção. Editando o texto. Posso editar meu texto aqui. Posso aumentar o tamanho da minha edição. Posso diminuir o tamanho da minha edição. Vou me trabalhar aqui direitinho. E aqui eu posso adicionar também meu texto, galera. Olha. Meu texto. Meu texto. Você pode editar o que você quiser. Isso é muito top, pessoal. Olha aqui. Eu posso também estar editando ele. Vou arrastar ele aqui para cá. Posso diminuir o tamanho. Posso diminuir e colocar ele onde eu quiser. Olha. Arrasto. Coloco aqui. Posso arrastar ele. E aqui eu posso manipular ele. O meu texto para onde eu quero. Olha aí. Que bacana, hein, pessoal? Aqui tem essa ferramenta também de texto. Que você pode colocar um balão. Tem essa ferramenta aqui que você pode editar aí o seu tipo de formato de texto. Colocar como prioridade algumas coisas. Olha só. Isso. Eu vou arrastar aqui. Vou soltar aqui. Pronto. Aí aqui ficou o número 1, né, galera? Aqui você pode colocar o número 2, número 3, número 4, número 5. Isso eu achei muito interessante. Você vai começando a ensinar um tutorial. Quer começar a editar um blog. Quer destacar. Vamos ver o que é um destaque. Um destaque aqui para a Marina. Um destaque aqui nesse texto. Um destaque aqui também, ó. E por que não? Você pode fazer destaque no seu texto, na sua imagem. Também tem desenhar um eclipse se você quiser. Você pode escolher os formatos. Escolher esse azul aqui. Vou colocar aqui, ó. E não se preocupe. Vai ficar meio torto. Mas mesmo assim, você pode arrastar e acertar, pessoal. Olha só que top. Toca na tela para retirar a seleção. Aqui você tem o desenho de um polígono. Desenho de mão livre, né? Desenhar, borrar uma região. Esse aqui eu achei bem interessante. Olha só o que você pode fazer. De repente eu quero borrar esse texto aqui de cima. Então seleciona aqui, ó. Eu borro tudo aqui, ó. Olha que top, galera. Que bacana. Para desfazer, só voltar aqui em cima na setinha. Desfazer. Também tem essa opção adicionar uma outra imagem. Seleciono ela. Você pode adicionar uma imagem de emojis. Uma imagem de setas. Enfim. Vou adicionar essa daqui. E eu posso colocar onde eu quero. Que legal, né? Posso adicionar uma lupa. Se você quiser, olha só. De repente você escolhe aqui uma cor. Vou pegar essa parte aqui, ó. Da lupa. Wow! E olha, conforme eu aumento ali o tamanho, aparece o texto. Que bacana, hein, pessoal? E eu posso também aqui estar usando as opções de desenho. Como aumentar, diminuir zoom. Olha, fica a seu critério, olha. E você pode também brincar aqui, tá? Colocar um artigo. Adicionar artigo. Importante. Destacar e muito mais por aqui, pelo SkinExpress. Vamos na última ferramenta que está ficando bem interessante. Desenhar um suporte, ó. Você pode desenhar aqui um suporte. Vou desenhar outro. Será que tem como desenhar? Clicando aqui em cima. Você passa no mouse. Você tem aqui os tipos de modelo de suporte. Tem para o lado direito, lado esquerdo, para cima e para baixo, ó. Faltou só o do lado direito, né, galera? O lado esquerdo, aliás. Que é esse aqui. Então, se a gente passar aqui o mouse e desenhar. E você pode manipular ele também, ó. Vindo aqui, fazer com essas opções. Está aumentando a opacidade, preenchimento e muito mais. E é só você tocar na tela. E ele vai tirar a seleção. Você pode manipular onde você quer aqui. Esse aqui eu posso excluir. Seleciona e eu vou dar um delete, ó. Bem simples e bem fácil. Ou você pode vir aqui e desfazer. Então, gostou? Não esquece. Deixe o like. Fortalece. Favorite. Agora, para gravar a tela, você vai no Skin Express. Puxar ele para cá. Gravar vídeo. E vamos aguardar, então. Ele está fazendo a gravação do meu vídeo, né? E aqui eu posso arrastar o período que eu quero gravar, tá, pessoal? Aqui a tela. Olha, de repente eu quero gravar só isso aqui. Certo? E aí o que acontece? Se eu quiser gravar só metade da tela, ou toda ela. E é o término da minha gravação, tá, pessoal? Quando você começar a gravar a sua gravação de tela, você tem a opção também aqui de estar escolhendo a resolução. Se é 1280 ou tamanho da minha tela, 1920 que é Full HD. Seleciono aqui, tá? E aqui tem também a opção de você começar a gravar nesse vermelho. Para você, se você tem um microfone, você vem aqui e ative ele. O meu já está ativado. Tá? Olha aí. Tudo que eu estou falando já está aqui no verdinho. Sistema. Se eu quiser gravar mais algum som da minha área de trabalho do meu computador, eu ativo aqui. Se eu tiver uma webcam, eu vou ativar aqui também, ó. Vou ativar minha webcam. Já vai aparecer aqui. E aqui é só você selecionar onde está a sua webcam. Eu vou aparecer aqui para você, ó. Olha eu aí. Então aí é só você agora ativar direitinho e usar de melhor forma possível. Aqui tem um zoom, você pode melhorar o zoom também, ó, da sua gravação. E aqui eu posso retirar o zoom. E aí é só vir no vermelho e começar a gravar. Aqui no SkinExpress, aqui embaixo, você pode reiniciar, parar a gravação. Eu vou parar a minha gravação. Já gravou. Começar a gravar. E aí ela é enviada para cá, ó. E aqui ele já está me mostrando. Ele já está fazendo a gravação de tela. Estou mexendo ali na tela com o meu mouse. E aqui você vê o SkinExpress fazendo o ícone do SkinExpress. É bem importante você deixar na parte inferior do seu desktop na tela em andamento, ok? E tudo que ele está mostrando para vocês aí, ele está falando também. Creio que o meu som da minha voz está saindo. E também você pode editar aqui, se você quiser, utilizando aí um programa de edição, ok? E fica salvo. E você pode salvar MP4, excluir ou salvar como GIF. Eu vou salvar como MP4. E vai perguntar aqui, que vai ficar salvo aqui, ó. No meu SkinExpress. E aqui com o botão direito do mouse, você pode procurar e abrir a pasta onde está salvo esse trabalho, ok? E com isso, fazer a sua edição aí. Agora você tem a possibilidade de estar utilizando o SkinExpress de forma grátis. Tanto para fazer capturas de tela, editar artigos e ainda por cima gravar vídeos de forma grátis. Baixe agora o seu SkinExpress e me diga nos comentários se esse vídeo te ajudou. Eu sou o Dor Tutoriais, vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço a todos. Se encontramos no próximo vídeo ou tutorial. E até lá. Eu tenho esse sentimento, eu estou sentindo que você poderia ser a pessoa. Tchau. 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 Tchau.